E aí e fala aí seus macurinhos beleza e com vocês somos aqui mais uma vez e dessa vez o vídeo é sobre o elemento tá acabei de gravar o vídeo sobre a rotativa que eu comprei da Enril beleza é uma rotativa e achei da hora o painel dela é display digital né só no botãozinho você liga aperta o botãozinho ela aumenta a rotatividade e o serviço que eu quero fazer qual que é para qual finalidade que eu comprei ela na verdade dá para você trocar os pratos em vez de usar aquela panelona de sete polegadas você consegue colocar de três de um e você consegue colocar o adaptador também que você liga o fiozinho e tem uma saída minúscula para as boininhas pequenas então vou pegar aqui a politriz colocar o prato de cinco polegadas que eu tinha comprado e a boina de filtro para gente fazer o que um polimento no para-brisa do meu carro beleza e para vocês verem a boina de filtro aí novinha beleza e também um prato de cinco polegadas aí para casa perfeita aqui a gente conseguir executar o serviço eu vou colocar ali e já volto acompanha comigo colocando aí só no mural o abril e já sei que eu comprei faz um bom tempo velho e aí 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 o que está a boina de filtro vou colocar aqui na lata e aí 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 Beleza. A máquina eu achei até que o peso dela é bem legal, tá? Tá certinho. Vamos aí. Tá bacana. Então tá aí feito. Deixa eu mostrar o produto que eu vou usar também. É esse, cobrei óxido de sério, né? Eu cobrei daquela auto-crase, já diluí 300ml de água, eu coloquei nessa garrafa da PowerAid. Porque, acho que assim, borrifar, não sei se entupiou ou não o borrifador, por causa do óxido de sério. Então eu coloquei aqui, ó. Vou colocar aqui na boina, na moralzinha, e vou passar ela no parabrisa. Vou gravar pra vocês aí como é que está a situação no parabrisa, tá? Tá? Dessa forma aqui. Beleza? E o principal que eu quero fazer é remover essa marca de paleta aí que ocasiona graças às paletas que o proprietário não troca. Quando eu comprei o carro já tinha, beleza? Essa marca zoada aí, tá? Aí, na inocência, eu fui lá e meti uma lixinha aí que acabou de zoar tudo. Quando falta conhecimento, você só faz cagada. E essa é a verdade. Então, o serviço vai ser executado esse daí. Bom, então aqui, ó. Vou aplicar o produto aqui na boina de feltro. Tá? Depois de diluída, assim, em 300ml, ele fica bem líquido. Mas eu acho que o resultado dá certo devido ao produto, né? O sério, que é tipo, como se fosse um pozinho, uma areinha. Então eu vou... Vamos ver como é que vai ser essa aplicação aqui na boina. Eu coloquei nessa garrafa de Powerade aqui, por causa do biquinho dela, né? Bem líquido. Eu nem sei, cara. Acho que essa aqui é de boa. Não absorve logo de cara, né? Como vocês podem ver, as mutíbulas aí. Então eu vou virar no vidro. Depois eu posso tentar também borrifar, né? Então eu vou pegar e virar ela. Isso de uma vez. Aqui é uma quantidade boa de produto. Vou ligar a máquina aqui. Começar o serviço. Aqui é uma quantidade boa de produto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E bom galera, hoje é outro dia, ontem eu só iniciei aí, eu não quis gravar todo o processo porque ia demorar demais, eu até vou colocar acelerar o vídeo aí, mas o que eu tenho pra poder falar pra vocês, deixa eu aparecer aqui, eu tenho pra poder falar pra vocês aqui assim, dá trabalho pra caramba, o resultado é satisfatório, e vou dar umas dicas aí pra vocês, umas dicas de quem tá acabando de começar, mas eu acho que quem vai começar a fazer aí o processo, quem quiser pegar, é o seguinte, o vidro, ele esquenta, você coloca a mão, ele tá quente assim, tá morninho, dá pra continuar, mas se tiver bem quente, você para, beleza? A dica também é que, você vai colocar o produto, que tem onde tá, tá bom, você vai colocar o produto na boina, beleza? Vai espalhar como se fosse fazer um polimento na lataria, depois você vem borrifar água na boina, aí você vem polir aqui, na hora que começa a esquentar o vidro, a boina começa a trepidar, beleza? A boina começa a trepidar, você coloca a mão no vidro, e vê se tá quente, se tiver quente, você para, beleza? Então eu acho que tem uma, deixa eu ver se tá fazendo isso daqui, tá, só tirar isso daqui e baixar, uma dica que eu achei legal aí pra poder compartilhar com vocês, Eu tô usando aqui a velocidade, é, 1.5, 1.8, eu vou mostrar pra vocês aqui, o processo que eu tô fazendo, vocês vão perceber que quando começar a esquentar, ela vai começar a trepidar, e é a hora de parar, então eu vou ligar aqui ó E aí 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 E aí